E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai resolver a questão 176 do Enem de 2019. Em um determinado ano, os contadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Constatou-se ainda que dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, 6,25% eram fraudulentas. Qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente dado que ela era fraudulenta. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber uma probabilidade de uma declaração ser inconsistente sabendo que ela era fraudulenta. Então o que eu preciso saber? Eu preciso descobrir quantas declarações fraudulentas eu tinha no total e quantas desse total eram inconsistentes. Então é simples, mamão com açúcar. O que eu sei? Eu sei que a fraudulenta vai ser o seguinte, vai ser os 20% que apresentaram 25% fraudulenta mais esses 6,25% que não eram inconsistências, no caso dos 80%. Porque observem o seguinte, esses 20% que eram inconsistentes resultaram que 25% desses 20% eram fraudulentas. E dos 80% que não tinham inconsistências, 6,25% era fraudulenta. Então o que eu faço? Eu faço 0,2% que eram as inconsistentes que multiplica 0,25% para eu destacar quantas que eu tenho que eram fraudulentas desse montante aqui em relação ao total. mais o meu 80% que não tinha inconsistência, vezes 6,25% que apresentaram fraude. Então 0,0625. Beleza, quando eu faço isso aqui, 0,2 vezes 0,25, isso aqui é 0,05. 0,8 vezes 0,0625 é a mesma coisa, também é 0,05. 0,05. Por quê? Porque observem o seguinte, esse e esse cara, esse cara e esse cara é 8 sobre 10 vezes 1 sobre 16. 1 sobre 16 é 2 vezes 8. Então 8 dividido por 8 vai morrer, eu vou ter 1 sobre 10 vezes 1 sobre 2, isso é 1 sobre 20. 1 sobre 20 é 0,05. Então eu tenho 0,05 mais 0,05 que é igual a 0,1. Então aqui eu vou ter igual a 0,1. E as inconsistentes? Gente, as inconsistentes também é simples. Eu tenho que é 20% e o 25%, que é exatamente isso aqui. 0,2 que eram inconsistentes e desses 0,2, 0,25 eram fraudulentas, que no caso é 0,05. 0,05 dividido por 0,1 é justamente 0,5, que no caso é a alternativa E. Então é isso, gurizada, é um exercício um pouco trabalhoso, porque tem que ter essa sacadinha aqui das porcentagens. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Um grande abraço, valeu e até a próxima. Um grande abraço, valeu e até a próxima.